Um garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me perdeceu E o culpado fui eu Da separação Hoje chorou de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Um garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me perdeceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos apagaram Eu sou louco por ti Meu sopro por ti Te amo em segredo Adoro teu corpo divino E pelas mãos o destino A mim tu viestes Tem o ciúme do sol Do luar e do mar Tenho o ciúme do sol Tenho o ciúme de tudo Tenho o ciúme até Da roupa Que tu vestes Veja só Veja só Que tolice nós dois Brigávamos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Ficar de bem no fio Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer é ver Nossas separações Briga eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Move um pouquinho mais E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Foi sem amor Estamos sós Morremos Nós Amém Amém Gosto quando sua mão, vem passear no meu corpo, atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louca. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo, ela relata, que o meu amor é seu, só sei que você faz. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo, ela relata, que o meu amor é seu, só sei que você faz. Paga qualquer mal. Gosto quando sua mão, vem passear no meu corpo, Atrevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louca. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo, ela relata, que o meu amor é seu. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo, ela relata, não sigo, ela relata, não sigo. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo, ela relata. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo, ela relata. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo, ela relata. Gosto quando seu olhar, quer te ver dentro do meu, minha poupilada de lata, não sigo, ela relata. Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia E aí? Pra vocês aí Dia nublado Tá lindo Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Vida vazia Vida vazia No abandono No abandono Eu não aguento Quem gostou foi o barulho aí Não deixe mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade eu não minto E nesse desespero E nesse desespero em que eu me vejo Cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar Só mais uma vez Só mais uma vez Vem aceitar Prometo agora Prometo agora Vou fazer por alguém Nunca mais Perdei-la E agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou Você só me ensinou A te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando no meu dos braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Do afismo que você se retirou Me me atirou Me me deixou Aqui sozinho E agora Que faço eu da vida Minha vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Nesse desespero Em que eu me vejo Eu cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro E agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio Perdido no vazio De outros passos Do afismo que você se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho E agora E agora Que faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Vou tentando Te encontrar Te encontrar Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio e na TV O que será que isso quer dizer Tava de fazer Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu não tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar O vento Por essa bagunça Se fui eu Que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai E já que entrou Pra minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando O seu perfume Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido De faltar você Nem vou ocupar O vento Por essa bagunça Se fui eu Que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou Na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô lá Até com ciúme O vento deve estar usando O seu perfume Nem vou ocupar O vento Por essa bagunça Já que entrou Na minha vida Leva é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando O seu perfume Obrigado, gente A gente se sente aplaudido Hoje me disseram Que cê beija bem Eu sei Ontem à noite Eu que te beijei Falaram bem Do cheiro Do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu Quem te dei Nem precisa Me explicar nada Melhor não Estragar a madrugada Você já sabe Onde tá pisando O nosso tempo Tá quase acabando E meia hora O sol vai nascer Eu tô querendo O melhor de você Da porta pra fora Pouco importa Se a gente é amante O que vale Aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa Se a gente é amante O que vale Aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Tu nem precisa Me explicar nada Melhor não Estragar a madrugada Você já sabe Onde tá pisando O nosso tempo Tá quase acabando Em meia hora Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa Se a gente é amante O amigo O que vale Aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa Se a gente é amante O amigo O que vale Aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Hoje me disseram Que você beija bem Sua melhor versão Melhor versão Agora tô Mula na corda loucura Bola lá com a gente Assim Segura aí Gosto Se quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado É fluir misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar A culpa Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você É quem vai levar E quem vai levar E quem vai levar Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a dor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é comum pro amor que a gente cura Incurar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite vai se agonizando, o clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite estava comigo Fica rasgadinha na frente de pó, pra você ver Fecharam-se as portas, sozinhos de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome da flor da noite, na boate azul E quando a noite vai se agonizando, o clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinhos de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo Só vocês Quero ouvir a alegria Hoje é sexta-feira, dia de sexta Vamos lá Não sei nem que dia que é hoje, acredito Sexta Vai Não consigo Qual era o nome? Se era homem ou se era mulher, né? O nome dessa mulher é Gracinha Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir O seu telefone trocar É meu, né, Marrone? Você vai Várias vezes Telefone mudo Não pode Chamar Agora Agora Não pode Vem na mão Quero ver Tão bonacinha Vamos na galera Tchau 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 Você me pede na capa Que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a capa Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Agora é com vocês Aí tá bonito Ô galera Apaixonada Do Estadão Do Brasil O dia inteiro te odeio Te busco de caço Mas os meus sonhos De noite Te beijo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba E nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar Na mentira Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a capa Sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade E aí galera Mato esse amor Ou me mata O ciúme Valeu galera Valeu Brasil Valeu gente Tamo bonacinho Todos os amantes Já adormeceram Todas as palavras Já se calaram Já não vive um mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo E assim quando eu te vejo Que mude o destino E que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Você Já não há razão pra não ser E que se aumente os desejos Já não há razão pra não ser pra sempre Que esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que mude o destino Por um minuto E meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Serei Só para trabalhar com a gente agora, galera Vamos lá, vocês Que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Serei Que gostou do barulho pra gente aí Pessoal aqui da França Pessoal do Brasil Tamo junto, galera Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Dos meus sonhos Te procuro Chora minha alma Lágrimas Que invadem Meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem Do amor Vamos lá Quero ouvir Só vocês E aí Porque já sei Que diverti E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas 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 Vamos lá Vamos lá Vocês Choram as rosas Legal, legal Segura o selmo Legal Vai É o Choroquê O Choroquê É o Sagrado De Goiás Graças a Deus As mulheres vieram Choram as rosas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Eu choro por ti Mandou um beijo Para outra filhinha Minha Mel Fez uma cirurgia Hoje Graças a Deus Está passando muito bem A Mel Minha filhinha mais nova É animal É animal É tão voraz Essa paixão É pendaval Me tira a paz Faz confusão Chegada a medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Me devora Depois sobe A alma chora Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devolve Depois sobe A alma chora A alma chora A voz aí com a gente Só vocês É o que? Tá lindo Só vocês Agora é pra valer É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes Digo não Mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Se tento esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica mudo Fica cego O amor Fica cego Ela tava tão linda Mesmo abraçando Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra Me olhava Canta Como quem diz Nunca E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caído O inconformado E dois doidos Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Pro mim E a gente O inconformado E dois doidos Barrido E os convidados De queixo caído E vendo Levar Ela Embora Comigo Vez ou londra Me olhava Como quem diz Tem jeito Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando Vocês agora Vocês agora Me vendo Ela embora Comigo E os convidados De queixo caído Me vendo Levar Ela Embora Comigo Lula Já paguei quem eu devia Graças a Deus Eu tô sossegado Eu pus Eu pus o burro Na sombra E tô levando Até meu cunhado Tranquei o ronho No carro E dentro do carro Não é boa Não tem a draia de pesca Vai ser uma festa Lá na lagoa Voltei pra minha patroa Que a farra é boa E bem comportada Eu vou com os amigos Não tem perigo Nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que eu vou pescar Vai Pesca Que nada Ter a mulherada Na madrugada Ficando louca É chá Ninguém se mete Lá vai ter sede Pra cada homem Ô Goiás Segura É aqui Goiás Lindo, maravilhoso Amo Goiás Já paguei quem eu devia Graças a Deus Eu tô sossegado Eu pus o burro Na sombra E tô levando Até meu cunhado Enchi o tanque Do carro Comprei cigarro E uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa Lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa E bem comportada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo Nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola Ela quer deixar O jeito que eu vou pescar de pesca de nada O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar de um pai De novo De novo, de novo, de novo De pesca de nada Vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada Ficando louca E pesca de nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete Lá vai ter sete Pra cada homem Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Tô um cara carente Só vocês Seu bada, seja meu amigo Me bada, me prenda Faça tudo comigo Diga aí Valeu demais Eu caminhei Sozinho pela lua Falei com as estrelas E com a lua Tentei do banco da praça Tentando te esquecer Adormeci Sonhei com você No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No corpo alto do amor Já era dia o guarda me acordou Vamos lá turma, vamos lá turma Seu bada, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Seu bada, seja meu amigo Tudo aconteceu aqui com essa música Mais uma vez Galera do Brasil, obrigado a cada um de vocês pelo carinho e presença e receptividade com o nosso trabalho Um beijo, obrigado a cada um de vocês, o pessoal que participou com a gente O pessoal em casa, o pessoal da internet Quem colaborou Quem doou Obrigado ao governador Primeira dama Obrigado Toda a família Obrigado pelo carinho de vocês Todos os amigos Um beijo, gente Vem com Deus Até outro dia Obrigado Obrigado OVG Sesc Boiás Federação do Comércio Natal do Bem Vamos colaborar Um abraço pro Marrone, gente O Marrone tá aqui Obrigado Bora, gente Tchau, gente Obrigado a você Eu quero dizer também que Ó, quero dizer que foi um prazer enorme Poder passar esse momento tão especial com vocês Obrigado pelo convite de coração Primeira dama mais uma vez Nosso governador de Goiás Esse cara fantástico, maravilhoso Que faz um bom trabalho pelo nosso estado Parabéns Você, Caiado Primeira dama também Essa belíssima mulher Guerreira Trabalhadora Muito empenhada no que faz Parabéns Muito obrigado por tudo De coração Mais uma vez Um Feliz Natal Muita paz Muita alegria Feliz Natal já Daqui uns dias Já, já Já, já Já, já é Natal Chegou Natal Obrigado, gente Meu Deus Um beijo Um beijo, gente Obrigado, tchau Fique com Deus Não se esqueça da gente Fique com Deus Beijo Beijo Sara Maior Aqui, Natália Ferro Beijo, beijo Tchau, tchau, tchau Tiago 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 Tchau, tchau